Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Não, ele diz que ele é falador, ele veio comer um pirão aqui, mas naquele dia do campo chegou dois anos que não tinha vindo. É. Ele é falador. Aí o Maroquinha não pode ver isso não, rapaz. Você assinar um pouquinho pra ele ou não? O Maroquinha, o Dinho tá dizendo que ele arruma correndo esse cuscuz pra tu, hein? Bom, Léo, não que o Maroquinha não tá merecendo não. Tá muito linguaroso. Olha aí o Maroquinha, qualado aí, ó. Eu com medo de homem, pega boi, Maroquinha. E o Maroquinha disse que pega boi também. Eu disse, pega, Maroquinha, se for sonhando. Sim, aí deixa eu mostrar aqui as meninas dele. Como é teu nome? Mariane. Mariane. E o teu? Gabriel. E a mulher dele já se escondeu. A maioria das mulheres se esconde, né? É. Quer aparecer não? Ela não tá lá pro terreiro. Ela já correu, já vai longe. Foi isso aí. E tá aí. Eu vou agora tomar um cafezinho aqui. Fazer inveja a Maroquinha. Maroquinha tá indo fazer vídeo na casa só pra tomar café. Eu não acredito. Ele vai ficar doidinho pra vir aqui. Quando vê. Olha, deixa eu mostrar aqui ela no fogão aqui. Como é teu nome? Gisele. Gisele, a esposa de Furquinha. E aí? E ele é muito bruto ou não? Não. Mas não, mas não mata. Eu sou eu. Bruto é tu, né? É. Ei, agora não mata o bicho é brabo. Ele dá cada grito nos cachorros que só falta estourar os rios. Mas em casa quem leva grito é ele. Aqui quem leva grito é ele, né? O negócio agora deu a mulher. Mas quem fala o queijo? É tu ou ele? Eu. É tu, né? Mas quem me ensinou foi ele. Quem ensinou foi ele. Foi. Uma vez eu comer o queijo. O queijo é bom, viu? Pois é isso aí. Pois valeu, viu? Vou encerrar aqui o vídeo pra mostrar as meninas. Olha aí. Mais uma vez. Vai pra cá. Fica registrado. Vocês vão ver quando você tiver uma mochinha com 15, 20 anos. Aí vão dizer, olha nós lá quando ela é guria, né? Pois valeu, vamos tomar um cafezinho. Pra pegar boi tem que comer assim, né, Furquinha? Comer pra dar sangue. É. Dá certo, né? Mas esse negócio de tu apanhar da mulher, deve ser tu achar bom. Não, né? Mas quando você for lá com entrevista de socorro direitinho, você diz, socorro, não dá o quarto que o Zé dorme, que ela vai lhe mortar. Ih, rapaz. Na dispensa. Dorma no quarto dos fundos. Ih, é? É. Ih, rapaz. E aí teve um dia, sabe, que Zé deve ser bravo porque não chamaram ele pra comer lá uma buchada. E tu sabe que Zé deve ser acredito em tudo, né? Um bode, não sou um bode. Aí ele começou, ficou bravo. Aí quando disseram que falaram sobre tu, aí ele disse, não, lá pra mulher dele a gente boa, me chama pra tudo. Agora ele, não. Ele bateu o pinto. Furquinha não oferece nem água a ele. É. A sorte dele sou eu. Mas aquele é quando eu tá filmando, quando eu desligo, mas tá aí por fora. E a semana eu vou lá. Aí valeu. Agora a gente vai botar o soro dos porcos, já tomei um café. Ó, gente, ele tá falando aqui que o pessoal não conhece Zé Vicente. O 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 Zé Vicente. Aí o caba se perguntou pro neto. Aí ele disse, que neto? Foi que o caba conheceu que o João do Zé não era João do Ó. Já me desculpa aí. Eita, é desse jeito mesmo isso? É. Aí os caba disseram, mas eu demorei seis meses pra entender quem era João do Ó e quem era Zé Vicente. É demais. É o jeito. É. E o Zé Vicente parece muito com o irmão do João do Ó. Porque tu não conhece não o seu Severino. Parece muito. Parece com tudinho da casa dele. É com extensa, né? É que eu vi que tu filmou. Como é? É. Eu filmei Martinho do Zé do Ó mesmo. Não, eu te ri outro. Teve... No curral, não era? Sim. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. É um nome parecido. Esqueci. Mas tem outros que não tem um bocado. Tem mais. Tem Martinho, que mora lá. Vai quebrou a perna e... Não tá mais não. Eu vi falar muito em... Manel. Manel do Ó, que era o vereador. Gente boa, é todo jeito boa ali. Seu João da rapaz é o vereador. Hã? Seu João. Seu irmão do Ó? Seu vereador, vou mudar meu tipo para o Oliveira. Ou para a solidariedade. É que o sítio dele é na metade de solidariedade, né? É. Mas o Andor não é doido, não. Se ele entrar nisso aí, eu não vou nem lá. É só resenha. E as minas agora desencabularam. Vinha lá olhar os poicos, foi? Que ação. Que ação. Aqui é o Zarré, gente. Ele trabalha aqui. É. Vai dizendo aqui o nome. Porque tem muita gente que não conhece. Gente de novo, tá aprendendo? Esse aqui é o... O Zarré do Carrola, né? Aqui é um... Um brilhão. Aí é um brilhão. Mas o meu carro trabalha com brilha. É porque... Minha brilha tá lá em... No... Ela repapada no Carrola, em seu Arthur. Mas o meu carro trabalha com brilhão. Essa aqui é o... A peiteira do Carrola, o guarda-peito de campo. Esse aqui é o meu guarda-peito. Carruja, né? Carruja. Ô, Fuguinh, tu corre uma carreira também, não? Rapaz, quando eu tenho tempo, eu dou uma carreira, irmão. Esse aqui é o guarda. A gente chama. Esse é o meu chapéu de campo. Esse aqui é do trabalho. Esse aqui é o de campo. É um chapéu manilho. É pra não... Pra não forar. Esse aqui é o... O ribão. Os forros das selas. Esse aqui é um forro de bode. Corre de bode. Esse aqui é um... Forro de... De... Mais macio, né? Mais macio. É, tem que vir, tem que comprar um desse aí pro carro. Esse aqui é a minha cela. Com a peia. A máscara tá lá em Zé, que ele levou pra... Naquele dia torou e eu deixei lá pra ele. Ele arreita aí e não me entregou. Mais que macio. Tu amassas a agarrota também? Sim. Tu amassas a agarrota também? A máscara. Sim, tu amassas, né? A máscara. Essa é a cora do laçá. Essa é a minha cora do laçá. Aqui é uns pá de rédea que tem aqui. Ali é um rabicho, uma patadeira. É o chucai, né? É o chucai. O chucai que você bota dentro do touro e sai esse? É, o chucai da minha santa é esse, que vai gastar o farro da maçá. Esse aqui é o chucai de bom, mano. É. Os calduras... Pra Bruno fabricar chucai, mas Bruno trabalha na firma. Catei o badalo. O chucai antigo. O chucai de... Raca disso aí, cara. É. Isso é os antigos, né? É. Esse aqui foi um cabo que me deu chucai aqui. Foi de... O final do coro da lagoa. Foi o foguete que me deu chucai. E esse novo aí? Esse aqui é o relato do Bruno. Só parece uma roca, né? Isso aí? É, isso aí é pra... Belém, Belém. O Bruno falou que o chucai é bom mesmo, Bruno. É porque, gente, ele é muito ocupado. Ele trabalha numa firma e só tem tempo sábado e domingo. Aí ele trabalha no meio de uma. É, muita encomenda de chucai pra ele. Aqui... Seu cabrecho, né? É, cabrecho. Aqui, gente, é uma matraca de... É, pra tá ferrinha, ferrinha, ferrinha. Esse... A bomba de fogo de fogo aí. De fogo de fogo. Pois é isso aí. Um silo. Silo que quase usa mais não, né? Hum? Silo que usa quase mais não. Um ano atrasado eu enchi. Eu tinha... Tem três silo desses. É porque dois tá emprestado. Eu enchi todos os três. Eu tinha o de mim e o de ferrão, mas... Faz dois anos que eu não louco. Aqui é uma firma, cabeça. Essa cabeça aqui é pra eu botar em... Um boi quando eu vou amassar. Porque aí não tora não, hein? Não, aí quebra o bicho, né? Sim, é porque... Pega firme. Hum. É. Deve ter um desses. Aqui que não é que eu gasto em um boi. Não é pesado demais pra eu andar com ele. Aqui é a ração, olha aí. Fala de milho, moído. Torta. Essa torta tá forte. Torta, trinta. Essa daí cola, né? Essa aí? É. Milho mesmo. Carralho. Tá um graço até bom com ração. A ração dos pontos. É. Tudo organizado. Isso aí. Aí tu vai buscar água agora, é? Vou enxergar o pneu pra ali pra... Sim, vai enxergar o pneu logo, né? Pra enxergar ali pra nós ir. Aqui é as cangas. Sim, as cangas aí. Isso aí que eu vou agar mesmo. Aí, de acordo com o garrote que você vai amansar, vai ser no tamanho, né? Aqui é pra um touro de cinhas quilos. É. Mas na verdade tem que amansar de garrote, né? Aqui é de... Bezerro. Bezerro. Isso aqui é de abrir um... Vai lá. Vai aqui. Vai aqui. Isso aqui é... É o enxadrão. É o enxadrão. Pra tapar, né? É aí, gente. Bota no meio do cultivador e sai abrindo a terra. Pra não ter que tá cavando na enxadrão por um. Tem que tá cavando. É organizado. Ajuda mais, né? Você tem que procurar a melhora, hein? Porque se eu tava focar lá um... Eu tava focar lá na... No enxadrão. É, é isso. E hoje em dia, a mão de obra, ninguém quer trabalhar mais. Tá difícil, não tá? É geral. Eu vou arrumar um trabalhador aqui pra trabalhar. Aqui é um remédio que eu sempre tenho em casa, que a gente fala que eu preciso. O bicho. O remédio de jovem pra ouvir, isso aí. Como é o nome desse remédio aí? Aqui é farmazola. Farmazola. Aí os caras dedinho, qual que tu usa? Eu uso qualquer um. Porque é tanto, né, não? É, e isso você não pode ficar usando só um, não. É verdade, é. Porque... Pronto, você vermifuga... E sabe quando tinha as cabras aqui? Eu vermifuguei duas vezes com um outro. Com um hipercol. Sim. Aí a terceira vez... Eu sempre vermifuguei seis sementes, tá? A terceira vez eu fui e já comprei isso aqui. Aí só vermifuguei uma vez e eu vendi as cabras. É. Aí não vai comprar mais de os cabras, não? Tô com a molecha, não. E o João Dua fica bravo com os jumentos. Ele... Eu disse que o João Dua é bravo com os jumentos, não. Ele fica bravo, isso. E aqui é o sapato de campo. É, esse aqui é o sapato de campo. É, esse aqui é o sapato de campo. Ele é um couro mais resistente, né? É, essa é a couro de... Sola de boi. Já pra não entrar esse sapato. É. Essa daqui é um couro ensafado que qualquer pispinha atrás. Essa aqui não faz assim. Se bater ali, aí fura o pé na hora, né? Fura isso. Essa aqui é lá do teu povo também, lá de Luca. De Luca de Antônio, né? É. Ele quem faz isso. É. É um chicote de reis. Faz talar, né? É. 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 Para ter as coisas tem que ser organizado, né? Uma ferramentazinha do cabotabal. Um machado, uma foice. Um alavan. Um poço de caramba. Um poço de caramba. Um poço de caramba. É bom, né? Pra esticar desse bicho. Aí prenda aqui. É. É isso aí. É um serviço bom que eu acho fazer. Depois de pegar a boi é seca. Você acha bom? Eu acho. É bonito, né? A vista aqui. É. É isso. Bonito. Aqui é o sítio do Pedro Paulo, em Cubatí, na Paraíba. Fizendo na extensão aí. É. Daqui pra Campina Grande dá uns oitenta quilômetros, noventa. É. É. Se for da helicóptero é mais perto, mas ninguém tem helicóptero por aqui, né? É. Sim. Tá o lamparinho de picuí. Sim, é. Tem um de picuí, né? Tem. Parece que ele aluga, né? Que o povo anda nele, né? Aluga. Vai alugar ele. Mas sabe se ele for do Zé de Vicente no meio de um mar. Zé de Vicente? Sim. E Zé de Vicente voa e vem nadando. Se ele vier, ele já volta. O cabocão vai fazer setenta e quatro anos. Ia correndo doido mesmo pra cima e pra baixo. Ele tá rabato porque não tá rabato com a pessoa que sai a moto. Aqui não consegue ficar dentro de casa não. Aqui ele fica com medo de encerrojar, viu? É. Aí esse compressorzinho é de geladeira, né? É. Os caras inventam cada coisa, né? E bom. E bom, né? E bom, né? Um cabichão danado desse não é uma bomba. E foi um. Vizinho meu que me deu esse compressor. E que não é o meu problema, sabe? Aí ele compra um daqueles. Mais modernos. Que é a pessoa mesmo. Aí ele deixa eu voltar ele mesmo. Aí ele vai enchendo devagarzinho sem pressa, né? Vai. Aí ele enche. É, gente. Aí ele vai rapaz ajeitar ali. Tu vai ajeitar agora ou depois? Vou levar daqui a pouco lá. Achei. Esse lado chegou lá. Vamos que ele vai ser de papaiá. Vamos ver. É. O pneu. Deu para ver no pito. Nós não vamos buscar água hoje, não. Mas no outro dia que eu vim aqui. A gente vai precisar uma viagem d'água. A gente vai lá embora. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixa o like e compartilhe.